Quem se decepcionou com a falta de novidades da primeira versão vazada do Windows 8 não tem mais do que reclamar. O Milestone 3, que vazou esta semana, dá uma ideia mais clara das novidades que a Microsoft prepara para a nova versão do seu sistema operacional. Apesar de também se apresentar com o nome Windows 7 Ultimate, não há como confundir a build 7955 com esta versão. Prova disso é o login, que foi totalmente reformulado, com um novo plano de fundo e maior destaque a imagens e textos. O visual geral da área de trabalho permanece o mesmo da versão anterior, mas dessa vez os desenvolvedores optaram por usar um tema baseado na cor verde. A primeira diferença fica por conta da escolha da imagem de exibição do usuário ativo. Agora, também é possível usar pequenas animações na hora de personalizar o sistema. Outra novidade é a presença da interface Ribbon no Explorer, o que deixa o sistema operacional com uma cara bem próxima do Office. Apesar de ainda não apresentar nenhum ícone, o recurso já facilita o acesso a diferentes pastas e recursos do Windows. O aplicativo que mais recebeu melhorias no Milestone 3 foi o Gerenciador de Tarefas. Com um visual totalmente reformulado, a função permite verificar de maneira muito mais fácil os programas e processos ativos. Ao agrupar os diferentes recursos em categorias, detectar problemas de desempenho se torna algo muito simples. Outra novidade fica por conta da opção Performance Dashboard, que exibe informações detalhadas sobre a forma como os recursos da máquina são utilizados. Outra novidade que surge de maneira meio escondida é o Immersive Browser. Bastante semelhante ao Internet Explorer, este navegador garante uma experiência mais imersiva na hora de navegar pela internet. Esqueça a presença de ícones, barras e outros recursos comuns. Aqui, o destaque vai inteiramente para as páginas acessadas. A interface Metro, típica dos smartphones da linha Windows Phone 7, também dá as caras. Embora ainda apresente recursos limitados, o recurso reforça os indícios da existência de uma versão do Windows 8, com foco em tablets e outros dispositivos controlados pelo toque. Apesar de ainda ter bastantes semelhanças com o Windows 7, é impossível não ver que o Milestone 3 se trata de um novo sistema operacional. Apesar da maioria das novidades ainda não estarem completas, já dão um bom indício do que esperar na versão final do Windows 8. Porém, como se trata de um software em fase de testes, ele é recomendado somente por entusiastas dos produtos feitos pela Microsoft. Apesar das novidades agradarem bastante, o sistema ainda apresenta bastante instabilidade, o que descarta qualquer possibilidade de usá-lo diariamente. 2 1 2 2 2 Tchau, tchau.